E aí Vamos nessa então, vamos nessa Vamos nessa Eita carai Já tá tocando o bagulho né Porra Aumenta um pouquinho o fone Aí Vou chegar, vou chegar É que eu tô sempre bolado E meu complexo criativo Anda sempre me cobrando Eu ando sempre atrasado Com minha vida, com meus planos Vou deixar tudo de lado e viver a vida Viajando eu tô Tô Achando pouco Viver pra trabalhar Sem poder vadiar Eu vou, vou virar o jogo Virão pra me escutar Virão me resgatar Viver Viu Tô achando pouco Viver pra trabalhar Sem poder madiar Eu vou Vou virar o jogo Virão pra me escutar Virão me resgatar Música Já que eu já fui resgatado Por minha vida, por meus planos Vou comprar um engradado Meus amigos tão esperando Vou chegar muito atrasado Como sempre vários danos Hoje eu vou trampar virado E eu tô Tô achando pouco Viver pra trabalhar Sem poder madiar Eu vou Vou virar o jogo Virão pra me escutar Virão me resgatar Virão me resgatar Viver pra me escutar Virão me resgatar Virão me resgatar Virão me resgatar Virão me resgatar